Hora do telespectador, deixa eu mandar um abraço aqui, o Jairo, meu amigo querido Passar aqui até achar, tô sem óculos, me presta óculos lá na Monier Por favor Achei Agora é lei lá na Monier É, que celular também, meu celular tem uma tela esquisita O senhor ficou assim, Jairão, depois da eleição? Meu celular depois da eleição, a tela dele ficou quebrada Ué, não é por causa da eleição, não, sei lá Escola Técnica José Rodrigues da Silva Escola de Enfermagem Encontrei com a turma lá no... No hospital, não, no Cemitério da Paz Lá no Tinopão Tavam eles lá e a turma da Escola de Enfermagem da Eteite Lá da Univado, tá todo mundo lá A turma da Igreja Metodista, Pastor Edgar, Pastor Marcão A turma vai fazer uma reportagem à tarde, não vai, Jairão? Eu vi o Júnior comentando lá, confirma com o Júnior aí Vai fazer uma... É, pra gente mostrar aqui o... O Saulo mostrar logo mais no MG Record E a gente também reproduzir amanhã, né? De um trabalho bonito que tá sendo feito aí nos cemitérios Levando consolo às famílias, aferição de pressão É... Teste de glicemia Legal Cafézinho É, dá o... Aí, ó Confirmado pelo Albuquerque Júnior The Best of the Plus Hoje ele tá diferente, vem trabalhar de chinela, cê viu? O pé dele é bem esquisito Mas tá bonito, diretor Faz a unha dele 991-11-1443 Encha aqui a tela pra gente Oi, Nico Eu sou muito sua fã Meu nome é Rayane E tenho nove anos Sou de Ataleia Minas Gerais Manda um beijo Ataleia Beijo pra Ataleia Pra Rayane A outra Rayane Tem outra... A outra Rayane me ama Mora lá nos Estados Unidos da América A Ray É... Aí O povo gosta do Nico Próxima Boa, Jairão Camarão O Jairão não pode comer isso aqui não, moço Eu não gosto de fruto do mar também não, gente Atenção, telespectador Você que manda foto de comida Achando que vai me agradar Mandando negócio de fruto do mar Ah, peraí, peraí Antes de eu cornetar o camarão O Jairão tá me lembrando aqui Cuidado, Nico Pode ser alguma homenagem Vamos a mensagem primeiro Depois eu manifesto Boa tarde, Nico Boa tarde Aqui é a Fabiana Do Nova Vila Bretas Oi, Fabiana Bora almoçar? Não! Hã? Que peixe? É o peruá? Porquinho? É, vou comer o peruá Com muita paciência o peixe, né? Pode ser rápido, não Hã? Beijo a todos vocês do BG Que seu nota mil Agora, Fabiana Lá na casa dela Tudo arrumadinho Assim, Jairão Na hora de almoçar Gente do céu Lá em casa é tudo esquisito Lá no termino almoço A gente fala assim Primeiro que não avisa Que tá pronto Quando você olha O outro já tá comendo Há muito tempo Já comeu até o budim Hã? É Um no sofá Um no quarto O outro lá fora Pé da ração do cachorro Comendo O cachorro em pé Olhando Lambendo pra Lá lá em casa Lá em casa é tudo doido Agora Diz que isso é Não E outra coisa Eu tô lá Vai servir O outro já comeu Sobremesa E tem mais, Jairão Se for essas comidas assim É A pessoa vem e pega Três peixes Ali é pra três pessoas Gostoso Você deixar o adolescente Se vir na frente Todo mundo Experimenta isso Na sua casa A partir do almoço Domingo Juntou toda a família Você enfileira os adolescentes Hoje vai começar diferente Jesus falou Das crianças ao reino Aqui em casa não Dos adolescentes É a mesa Deixa o adolescente Se vir primeiro Que você vai ver Como é que vai ficar Você vai ver O que vai sobrar do frango Você tá doido Aí Ô Fabiana Ficou bonito Põe um aplauso Pra mesa da Fabiana Que mulher romântica Rapaz Impressionante Essa mesa Não Tira o camarão Só pro Jairão Pra mim Ô Fabiana Eu vou lá almoçar Mas você vai fazer Um negócio pra mim Frita dois ovos Um molho Um duro Olha lá Que bonito Vamos valorizar A mesa da Fabiana Sem conectar o almoço dela Volta essa mensagem aqui Ô Valber Começa de novo Agora Fabiana Boa tarde Nico Aqui é a Fabiana Do Nova Vila Bretas Bora almoçar Vamos Beijo a todos vocês Do BG Que são nota mil Que mesa linda Jarão Que comida maravilhosa Isso aí Fabiana Tamo junto Aí sim Essa parte Que vai pro YouTube Boa tarde Nico Gostamos muito Do seu programa É o melhor Da hora do almoço Aproveitei o feriado Pra colher algumas frutas Na casa do meu pai Convido você Pra vir degustar Essas delícias Sou Marlúcia De Patinga Quando você vier Te mando o endereço Ué Que conversa é essa? Isso aqui é acerola Já Acerola Ah Isso aqui você sabe O que é banana Banana Verde Frita Angu de banana Também é uma delícia E essa manga Que manga é essa? Caqui Ó o outro lá Falou que é caqui Ó Nossa Deus Ó a partir de hoje Hoje é feriado A partir de manhã Eu não vou pegar ajuda Com vocês mais Para dar as fotos Falar que isso aqui É um caqui Caqui Amora E manga Ah ele pensou Em falar cajá Aí E parece um cajá Nenhuma coisa Nenhuma coisa Nenhuma outra Isso aqui é manga Rapaz É manga Agora Jairão Ela disse Quando você vier Te manda um endereço Como é que é isso? Ah eu tenho que estar lá Em Patinga Entendi É em Patinga Sou Malúcio de Patinga Quando você vier Te manda um endereço Ô Malúcio Nós vamos fazer uma agenda Pesada Esse fim de semana Nós vamos sentando Do paraíso a pé Terminou Ah não está passando a estrada Aí depois nós vamos lá Em Patinga E na hora que a gente chegar E na hora que a gente chegar lá Você passa o endereço Isso mesmo Ô Gisele Mais um endereço Para nós aí Uma malúcia de Patinga Aí vai tomar suco Comer banana frita Só vai dar nós lá Gostei dessa colheita Pai dela que plantou E ela que colhe aí Isso é a vida Isso é a vida Próxima Oi Nico Hoje o meu esposo Está fazendo aniversário Quero lhe desejar Um feliz aniversário Ele se chama Eber Eber né Jarão Eber Acho que é assim né Eber Esse é o nosso filho Enzo Emanuel E eu Sabrina Viu mais um que chama Enzo Os nomes que eu falei Só que é Enzo Emanuel né Enzo Gabriel Os nomes mais Pode pesquisar no Google aí Os nomes mais Registrados de 2022 Enzo Gael E Nicomedes São os três nomes Mais registrados Que tem hoje Hã? Pesquisa pra você ver Então o Lamonier O Lamonier Fica termando comigo Me dá uma raiva aqui rapaz Enzo Emanuel E eu sou o Sabrina É a Sabrina aí Nós sempre estamos ligados No seu programa Vocês estão de parabéns É obrigado E que Deus abençoe Todos vocês Eu digo amém Vamos fazer um parabéns Pro Heber lá Lamonier Parabéns A você Dessa data Vou fazer igual o emoji pra ele Parabéns Tamo junto Ó o Enzo A carinha dele lá Aí sim hein Próxima Ah quando Escarra assim Quando Daqui a pouco tem mais Fala Jarão É mesmo Lamonier Tô com parabéns aí pra mim Gabigol Bem alto É aniversário da Carol Werneck Conhece a Carol Werneck Sobe o som É mamãe da Sofia Que vem sempre aqui no estúdio Me ver É irmã do Matheus Gouveia O maior atleticante dos últimos tempos E aí eu tenho que dizer né É filha da Dona Raquel E do Carlos Alô Carlos Henrique O homem do comercial É aniversário da Carol Nós temos que mandar um abraço É pro Carlos Henrique Ele é o que Gabigol? Diretor comercial Olha aí ó Parabéns filha do Carlos Henrique Parabéns Carol Beijo Lindona Mãe da Sofia Ela é cegatíssima Esqueci o nome do maridão dela rapaz Casou com Com o menino fera aí Médico Esqueci o nome dele Ah o beijo é pra ela Não é pra ele também não É Daqui a pouco tem mais mensagem No 991 11 14 43 Tem que mandar um beijo Pra Maria Beatriz Beatriz é a Bia Ela é fera Negócio de crossfit Negócio de exercício E corrida Tá lá no Tinopão Ligadinha no BG Beijo pra você Ferece carona pra ela hoje No cemitério Não aceitou não Hã? Ou é porque ela corre Vem correndo